Sim, provavelmente. Então é isso que eles fazem, aperta. Olha a jogada na linha de fundo, vem Suécia, cruzamento, bateu, defendeu! Na bola do Berg, pegou o Smaykel! Meia hora de jogo. Ibrahimovic matou no peito, canhotinha, fez o passe pro Berg, bateu pra fora! Perde uma grande chance a Suécia! Eu achei que o Ibra ia soltar o canudo ali de canhota, mas ele fez o passe no Berg e pega a seleção peruana na próxima terça. Vem Suécia, arrumou, fez o passe pro Ibra, pra fora! Arrumou, bateu de canhota, não pegou aquela pressão que ele queria, uma periguosa na Suécia. Que é a noção de espaço do Ibra na frente da área, é uma coisa espetacular. Fischer, você acompanhando de pertinho, Eriksen. Vem pelo alto, Bentine! Tá pedindo o pênalti! Será que foi? Vamos ver, ó. Bola do Eriksen, como joga esse Eriksen. Agora a gente tira todas as dúvidas, ó. Isso é pênalti. Toque de calcanhar, grande jogada, Lustig, linha de fundo, vem cruzamento, racerinho pra trás, bateu! Gol! Da Suécia! Faz um a zero no jogo. Uma jogadaça do Durmas, ó. Calcanhar, chegada do Lustig, e o cruzamento pra trás. Forsberg emendou de prima. Fundo no gol! Um para a Suécia! Zero pra Dinamarca. Forsberg assina. Ibra e Calström. Quem será que vem? Ibraimovic bateu! Salva, Schmeichel! Defesaça do goleiro da Dinamarca! E termina o primeiro tempo! A cara do Ibra foi o melhor, hein? Ó o pancadão! Passou pela barreira! E a ponte! O gol do Schmeichel pra evitar o segundo gol da Suécia! Ó lá, vem na frente, ó. Forsberg de novo. Tá animadíssimo, né? Depois que abriu o placar. Ainda ele todo enrolado! É pênalti! É pênalti pra Suécia! Pênalti em cima do Forsberg! Vamos ver de pertinho. No clima da jogada. Ibra! Bateu! Gol! Gol da Suécia! Esse é o Ibraimovic! Bateu firme no canto direito do goleiro! 2 a 0 Suécia! E pra Imovic, número 10! Mais uma vez pra você, ó. Bateu bonito na bola! 2 a 0! Assina, Ibra! Bola do Kiaer. Olha aí a roubada de bola, vem Suécia. Jogada boa, tocou pro Ibra! Olha, o assistente levantou a bandeira, mas olha. Tô confiando em você, viu, assistente? Como sei não, hein? Sabe tudo do nosso assistente. O cara é bom, o cara é bom. Uma adiantada ali, o Ibra. É o quarto escanteio pra Dinamarca. Eriksen levantou na área, Poulsen de cabeça, o toque pro gol! Gol! O Iorgensen! Que gol importante, cobrança do Eriksen, o desvio do Poulsen! Iorgensen empurra pra rede! Faz o gol qualificado! Diminui pra Dinamarca! 2 para a Suécia! 1 para a Dinamarca por outro ângulo, ó. Na microcâmera! Participação fantástica do Poulsen! A sua perna na bola, tocou pra trás. Vem centrada! Poulsen resvalou! E ela passa e vai embora! Bola pelo alto pro Poulsen de novo. Correu na diagonal, chegou inteiro no lance! Poulsen dentro da área, rodou, linha de fundo, cruzou, bateu pra trás! A bola passa!